É sério, eu vou pular, 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 se parar Perto, um pouquinho Oi gente, eu gosto de pular Eu gosto de pular, mas eu gosto de pular louca Mas eu vou pular Entendeu? Olha aqui Olha lá, minha onda para trás E agora eu digo E olha Olha o que é A chave Olha a nossa A chave e a natal Visto? Olha, nossa, minha, que pôs Agora o O quarto da minha mãe Opa Gente, olha aqui Olha aqui Cama O quarto da minha mãe Olha aqui Olha aqui O quarto da minha mãe O quarto da minha mãe Olha aqui, olha aqui O quarto da minha mãe aqui é onde a gente coloca o sapato e o ufo aqui é a roupa aqui é aqui é aqui é aqui é aqui é e e Obrigado.